Um dia para ficar na história. As comemorações do dia da independência marcaram a participação pela primeira vez de uma mulher à frente da presidência do Brasil. O verde e amarelo tomaram conta da capital. Todo o desfile foi transmitido ao vivo pela TV NBR. Uma equipe de 74 profissionais, 17 câmeras e 5 unidades móveis cobriram a festa dos 189 anos da independência. É, um público de 40 mil pessoas acompanhou o percurso de 2 quilômetros, por onde desfilaram estudantes e militares. A esplanada ficou lotada e nem mesmo o sol forte e o tempo seco impediram as pessoas de saírem de casa para assistir o desfile. Ao repórter cinematográfico Cosme Nunes e o jornalista Daniela Almeida registraram os primeiros momentos da grande festa de 7 de setembro na capital federal. O dia ensolarado em Brasília mostrou desde as primeiras horas da manhã que a esplanada dos ministérios despertou arrumada para a festa da independência. No céu colorido pelos balões, prédios e postes enfeitados, o verde e o amarelo se destacaram. E o sentimento de patriotismo moveu também quem chegou cedo para participar do 7 de setembro. Eu sou muito patriota, gosto, amo de verdade essa nossa independência. A gente tem que trazer essa bandeira no peito. Como as arquibancadas aqui na esplanada dos ministérios ficaram pequenas para tanta gente, o público descobriu alternativas para ver o desfile de 7 de setembro. Valeu até subir em árvores para acompanhar a festa verde e amarela. O telão esteve o tempo todo ali, pronto para quem quisesse acompanhar a chegada da presidenta Dilma Rousseff e dos militares. Mas o povo preferiu se espremer próximo à grade para não perder nenhum detalhe. Cada um, a seu modo, fez o registro que vai ficar para a história. Do alto do banquinho, nas costas do companheiro ou com câmeras e filmadoras. Uma está gravando e uma está tirando foto, para tirar foto e filmar ao mesmo tempo. Vale então até um banquinho para conseguir ver? Vale, com certeza, vale. Desde seis horas que a gente está aqui e ainda ficamos aqui atrás. Além de festejar, teve gente que aproveitou o tempo livre para ganhar algum dinheiro no 7 de setembro com a venda de produtos da Economia Solidária. Dá para pensar em Economia Solidária no 7 de setembro, em todos os espaços públicos inclusive, porque é dessa forma que a gente consegue escoar os equipamentos e materiais produzidos pelos produtores de Economia Solidária. No 7 de setembro, o Espaço Democrático da Esplanada dos Ministérios teve lugar tanto para o desfile cívico-militar, quanto para manifestos da sociedade. Dois movimentos populares, o da Marcha contra a Corrupção e do Grito dos Excluídos, reuniram milhares de manifestantes em uma caminhada até a Praça dos Três Poderes. Muito bom, acho que pela primeira vez eu estou vendo um movimento tão grande, parece que o cidadão brasileiro acordou. É, muito orgulho de ser brasileiro. É, muito orgulho de ser brasileiro.